Boa tarde, senhores e senhoras. Não cheguei agora, me prestem sua atenção. Nesse mundo de fome e de guerra, o santo da terra tem calos na mão. Sou poeta, maturro, marginal, CPDJR é o meu nome. E onça pintada não come, por dizer-vos que eu abortar. Mas vocês que estão aí no palácio, venham em meu prolipinho. Pois ele não tem o cheiro do vinho, nem das uvas frescas do lábio. Mas em si ele tem a cor de Jota Borges, da Pauperma Bezerros. Um cordalista de primeira, que só passou dez meses à escola. Por que o movimento é chamado de sociedade filha da Pátria? é um movimento de poesia marginal com carácter anarquista. E um dos primeiros poemas da época é o Haiti, que não é o Haiti. Esse daqui eu fiz dois dias depois, não, é o Haiti. Agora, eu vou terminar a observação. Em seu disco Brinquedo e Fabricação, o cantor, o Tom Zé, a letra de aérea do autor, o autor, o autor e o autor, a escrita, tenha chegado ao seu fim. E entramos agora na era do prajo combinador. Pois bem, eu creio que o Haiti não era o Haiti. É um prajo combinador que vai da tropicária 25 anos até os dias atuais. Pela inspiração, o poema tem atendido na praça centenária, em momentos fraternos, brincadeiras e diversas discussões. E digo esse poema, a figura de Almanzóis, Jeff, de Aguaúi, um velho companheiro da administradora do Rio. E aqui está a parte da sociedade FPT, com 50 e carreira. Quem quiser dar uma sacada o material, então vem aqui conferir. O Haiti não é o Haiti. Quando foi rezar, azar, 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 na sua mesquita, ele vira, ele vira, e ao chegarem em casa, azar, azar, e depois do fundo, e, 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 e antes de chegarem, e, 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 e antes de você demorar o senhor, o, o, a sua feira, coca cola, cocaína. Pense no Haiti, reze po Haiti, chore po Haiti, sentiada, hada, hada, e sem pressa, essa, essa, e sem promessa, Oitim não é oitim, não, não é oitim, oitim, chore pro Aiti, reze pro Aiti e peça, oitim. Esse prazo estimado é uma conferência ao Aiti, o país mais miserável do mundo e como somos brasileiros, somos iguales, muitas vezes em miséria. Apesar de o grupo nosso, que está participando, que está presente e que a gente está fazendo a apresentação deles. Então aqui é uma homenagem a todos os revolucionários, a Fã de Revolução, e eu quero dizer para todos os revolucionários da nossa história que aqui eu vim trazer um alerta. Nesse poema eu ouvi dizer que a verdadeira revolução só é a guerra que traz evolução, o resto é só batera. Ló, no outro lado. 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 Nós loucas verão dominar o mundo. Não, não, não. O mundo não é espírita de domação, os dominadores. O mundo só precisa de eu, você, você, você. E todos nós parecem regros sem esse hábito de caos. A nossa evolução trará evolução. A nossa evolução trará evolução. A isso eu não brinco. A isso eu não duvido. A isso eu não desgacho com as minhas minhas perfeitas. O poeta adulto mais alto. Aqui vai o meu elogio, a loucura limite e a loucura dos nossos personagens loucos. Vamos esse propósito. Esse propósito da minha. Se Zalatústra sambar de Agoché. Quero morrer numa madrugada de samba, na decadência. Quero morrer numa madrugada de samba, na decadência bonita do samba. o que seria de suza doido com café torrado e de pequé o que seria do mundo se Deus tivesse um e aí e aí e aí da Uni, e lá foi o lançamento do livro da escritora Alíquia Braz, do Níquia Bolsonaro. Fazia exatamente dois anos que eu tinha perdido o contato com ela. E ela, no livro, ela se lembrou de mim e fez um poema em homenagem. Aí eu devolvi a ela homenagem com esse poema a Anvorentes. Deixai vós a liberdade para os que são livres, para os que velam, para os que lavam, para os que se amastam entre seus próprios livros dos campos. Porém, também deixai vós a vós a liberdade para também aqueles que a pregoam, aqueles que a dizem, aqueles que a falam, aqueles que a inventam. Deixai a liberdade para os que trazem a sua própria imagem. Para que eu me tire um pouco dos fios da palavra libertar. Coema de uma dúvida marginal. Coema de uma dúvida marginal. A sociedade é diferente. É um movimento... Que eu não me lembro. Olha o movimento universal. Junto com tantos outros movimentos que já surgiram por aí. Eu falei uma mistura. Do que acontece aqui. Do que acontece lá fora. Do que já aconteceu. Do que está por vir. Do que está por vir. Do que está por vir. É uma música, poesia. Uma prova disso. Será que a tradução do John Lennon. Feita pelo Carlos Montendrade. E eu te dei com ela a galera da Pequeno Poesia. Um grupo de ventos recebe com muito amor e tem uma honra para a gente que toda seja estar do lado. A felicidade é um revolver físico. Até que a educadora não era muito ruim, mas costumou-se apostar na mão de melúquo. Como narcotista na liderança, o cara é uma namidão com espelhos fricosos. São os seus sapatos ferrados que cantam os olhos enquanto as mãos se ocupam. Um trabalho de melhor edição de nada, uma taponete é de uma desprezção de sua mulher que ele pagou e doou ao depósito do ônibus. Preciso que junte a causa, porque o volume para baixo, para baixo. Aos pedaços que deixem na talha alta, preciso de justa causa, porque vou rolando para baixo. Mato superior é disparo-revolve. Mato superior é disparo-revolve. Mato superior é disparo-revolve. A felicidade é um revolver físico. A felicidade é um revolver físico. Quando te pegam os pratos e meus dedos, sinto em teu gatilho, ninguém mais pode com a gente. Pois a felicidade é um revolver físico. Jornalista, traduzido por Brasileiro Monte. Gostaria de chamar o palco, diverso do Elginho, Damião Elson, a da Trotone. Gostaria de chamar o palco, diverso do Elginho, Damião Elson, a da Trotone. Esta é a vida, de traumas, de amarguras, de alegrias. E relevo é um passado, passado de vida, passado triste e alegre. Vem de você, você, lela e intocável. Este toque só a natureza, olha a pessoas bonitas, sérias. Eu sinto em gravidez sobrevivência. Sobrevivência não faz o mundo chorar por uma vida que não se tem mais lugar. Nem a fantasia que sai do mundo, irreal, para enfrentar a realidade, tudo fria, como uma pedra. Este é o ser humano. Como o rio, a transportar, eu vou ser liberado. O ideal é este, quase me deu em conta. O que que dá pra estar? O que seria um joia? Eu quero é que uma coisa que eu fiz. Eu fiz o meu trabalho, cheguei um colega, falou que ela é estranha. Aí eu falei, ela é interessante, porque eu sou repito. Ela quer de tudo, porque ela quer de tudo, porque Jalil me chamou de estranho. Eu vim de Marte, não vim dessa parte da galáxia, eu vim de Putão, 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 Putão. Eu vim de Marte, não vim dessa parte, dessa parte desse mundo, desse mundo. Eu vim de Marte, mas não com essa sorte, não sei, da vida. Eu vim de Marte, Putão, Putão, Putão. Obrigada. Eu vim de Marte, eu vim de Marte, eu vim de Marte. Eu só fui batizado, portado. Nem quero me converter para as suas religiões. Eu não gosto de Cristo, só Deus do Cristo. Eu não gosto do Cristo, do pastor, dos testes de sênios. Eu não gosto do seu genio de nove, testemunho de Jeová. Jeová, o Jeová, Jeová, o menino, Jeová. Eu não gosto do confessionário, das suas filhas, Maria. Maria, que está em mim, que está em que ele não teve, que tem que ter esquecido, senhor. Eu, 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 eu não gosto da própria convicção de que eu vou paraíso. De que eu vou paraíso, de que eu vou paraíso. Eu tenho juízo para saber que não, eu tenho juízo para saber que não. Eu não gosto quando te chamam de pagão. Eu não gosto da erva, nem do merda do Adão. Eu não gosto nem do jexo, nem da porra do cão. Eu não gosto do gosto da maçã. Sem nexo a ordem do povo, sabe o que é sexo. Sexo. Eu não gosto de regras, mandamentos, documentos vão. Por uma situação confusa, uma questão de fúrgula da minha triste ilusão. Eu não gosto do círculo. Ficou previsto por povo cristão. Livro. Um desperdício, andando de mão em mão. Demorado há anos, por vocês, irmão. Obrigado. 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 Obrigado.